Posso dizer que eu estou com o São Miguelense ou de Tatuí? Porque você tá mais cá do que lá, lá e cá, um ícone da música, Gui Silveiras. Fale da sua canção e um pouco da sua carreira, mestre. Pô, já me sinto praticamente daqui mesmo, cara, que é praticamente o nosso quintal. A gente sempre, como eu falei ali, a gente sempre vem dar uma... Quer ir pra natureza, a gente vem pra cá. E essa música, ela trata bem disso, fala da simplicidade do interior, dessas paisagens que nos inspiram a paz, que nos inspiram a tranquilidade, a esperança, a união. Coisas boas, coisas positivas, coisas que eu sinto quando eu tô aqui. Da cidade de Tatuí, com a canção Passarinha, de Gui Silveiras e Valéria Pisauro, interpretando Gui Silveiras, e abram-se as cortinas! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Eita, coisa boa! Feliz demais de estar aqui de volta, né, pra final. E parabenizando a toda a organização, a todos os participantes, a missão difícil aí do júri, e sobretudo a vocês que estão aí, sério de casa, pra vir aqui compartilhar esse momento com a gente. Então hoje eu vim cantar a simplicidade do interior, e convido a vocês a viajarem comigo nas asas desse passarinhar. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Sabia dobra o pio em festejo, desperta em cores, aromas, sabores, banhas, matas seguem fio. E a água gelada da cachoeira acalanta a música santa, encanta o coro das lavadeiras, maestrinhas da beira do rio. Passaredo, passarinheiro, passarinho, passarinhar, leva essa semente, menina, me leva em seu revoar. Amém. 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 por Gui Silveiras.